Na Assembleia Legislativa, o principal assunto debatido pelos deputados foi o São João do Maranhão. Alguns bateram contra a política adotada pelo governo do Estado para a contratação de brincadeiras que vão participar do arraial oficial do São João do Maranhão. Outros deputados já defenderam a política adotada pelo governo do Estado. Quem falou contra, por exemplo, foi o deputado Wellington do Custo, do PSDB, que bateu muito a respeito da contratação de artistas nacionais. E citou o exemplo do cantor Agnaldo Timóteo, artistas esses que, segundo o deputado, não tem nenhuma identificação com o São João do Maranhão. Já o deputado Eduardo Braide, do PNN, falou a respeito da desvalorização das brincadeiras maranhenses. O governo do Estado está contratando cantores de fora, não temos nada contra isso. Mas e a valorização dos cantores da terra? E aí fica a pergunta, deputado Edilados, que já entrou nessa linha, nessa discussão, nesta casa, e fica a pergunta, o que é que tinha que haver Agnaldo Timóteo com festa junina? Ontem eu tive a oportunidade de me reunir com vários representantes de brincadeiras, artistas que estavam aqui na sessão da tarde de ontem, e fiquei triste em ouvir depoimentos de pessoas que têm grupos, que trabalham todo ano para poder colocar, para se apresentar agora no período do São João, e que há mais de 20 anos participam dessa festa que é tradicional em nosso Estado, mas que pela primeira vez ficarão de fora da programação oficial do governo do Estado. Outros deputados já se posicionaram a favor das políticas adotadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Olha, primeiro nós levamos essa situação ao secretário Diego Galdino, e é que desde o primeiro momento, quando nós passamos toda essa informação e o sentimento que existia em relação a essa questão do São João do Maranhão, feito pelo governo do Estado, ele se colocou muito à disposição, aberto para o diálogo, em buscar uma solução. E nós já conversamos com as brincadeiras que se sentem, na verdade, desprestigiadas por não participarem do arraial oficial, e já conseguimos junto ao Diego uma audiência na quinta-feira, onde vamos reunir uma comissão dos representantes dessas brincadeiras, para junto com o Diego buscarmos uma solução para atendermos a todos. Então, o deputado Roberto Costa já trouxe para cá elementos importantes que demonstram essa disposição da Secretaria de garantir essa conciliação. Da Assembleia Legislativa, João Carvalho Júnior, para o Maranhão Acontece.